Apaixonando os corações Sem teu amor, tudo é solidão Volta pra mim, donando meu coração Ouvi dizer que você sofre também Assim como eu, não quer amar mais ninguém Fugiu de mim, fez tudo pra me esquecer Mas seu olhar só quer me ver com você Tô sofrendo tanto sem essa paixão Já não tenho vida, pois você levou Vou te mandar embora do meu coração A dor da saudade que você deixou Sei que não mereço sofrer tanto assim O que pede errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim E será da vida longe de você Tá doendo Meu coração se perdeu Estou sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Estou sofrendo Sem você não sou mais eu Felipe Produções O que pede errado O que pede errado, pago pra saber O que pede errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim Que será da vida longe de você Que será da vida longe de você Tá doendo Meu coração se perdeu Estou sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Tá doendo Meu coração se perdeu Meu coração se perdeu Estou sofrendo Estou sofrendo Sem você não sou mais eu Não sou, não sou, não sou, não sou mais eu Não sou, não sou, não sou mais eu Tchau Tchau